A filha do sol, continuação criada pela Kami, link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado E se você ainda não é esse aqui no canal, eu te convido a se inscrever agora, clicando no botãozinho aqui embaixo Pra você estar recebendo todos os próximos vídeos E se você gosta de gacha, é muito importante, só pode deixar naquele likezão maroto E comentando o nome desse personagem aqui embaixo, que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora, bora assistir até o final, mano, que eu tô muito curiosa com tudo que vai acontecer É um, é dois, é três e começou! Eita, olha só quem tá ali Estamos ansiosas para ver se realmente você entra lá para o nosso grupo Será? Eu tô muito feliz Então vamos começar com as bebidas Isso é uma trepe, gente! Com direito a bebida, oh my god Espera rapidinho, Flor Fiquem à vontade Ih, elas vão preparar alguma coisa pra ela, gente Coloque mais esses comprimidos na bebida dela Mas eu já coloquei dois comprimidos no copo Isso não é forte demais? Tô achando até fraco Essa praga egípcia terá o que merece Meu Deus! Será que ela vai cair nisso, gente? Ela é muito esperta pra isso Vamos beber na noite toda Uhum, vamos nessa Ela bebeu! Vamos beber! Ai meu Deus! Ela tá caindo Ai, que chão gostosinho E dormiu Meu Deus! O que essas meninas estão fazendo, gente? Quê? É uma brincadeira nova? Será uma brincadeira divertida Vocês estão acostumadas a isso, né? Trazendo meninas para ser em... Gravando e ameaçando expor elas Onde estão aqueles lerdos? Vocês são pelarmadas nossa Pare de rir, estrupício Vou deixar esse rostinho mais bonitinho Vocês estão passando dos limites Você não vai ajudar, não atrapalha Olha, ela está gostando Eu não vou fazer parte disso Uma foi embora Que isso, vamos nos divertir Ih, alguém chegou Transferimos o dinheiro Acabe com ela Vou gravar tudo Sou o melhor no que faço Meu Deus O que estão fazendo? Esse sangue não é normal Essa não Isso não estava incluído no serviço Vamos levar essa Com o resto, faça o que você quiser Você é meu irmão, Rick Exatamente Por isso nossos pais tiraram todas as suas regalias Sou um ótimo irmão Raiden O pai descobriu o que você faz Não somos do mal Punimos o mal Dê uma lição nessas duas Meus amigos, reverteu Vamos começar Tudo bem Fiquei tão preocupado Fiquei tão preocupado, gata Eu fiquei muito mais preocupado Onde vocês são tão fofos Não tenho nada de fofo Você está sangrando Você está sangrando Que isso Quero experimentar o meu sangue Quê? Era isso que vocês queriam desde o começo? Podem provar Aproveitem que eu estou boazinha Não terão outra oportunidade Mas eles são vampiros? Vai tomar banho Você chata demais Se precisar de ajuda O que é isso? Estamos à sua disposição, Chuchu A cara do outro Fora os dois Pode sair do você também Mas eu vou te ajudar Estava tão preocupada Não se preocupe, eu estou bem Posso entrar aí? Claro que não Só testando Terminem o banho Vou fazer algo para comer Não pode responder sim A pergunta é de um milhão de dólares Você gosta de mulher? Positivo Miserável gênio, cara Do nada Ela dando um beijo no rosto deles Eu sabia que vocês eram uns Bacas sem coração Disse eu nunca tive dúvidas Vamos comer a comida do Itachi Yuna Impactante Você está todo vermelho, cara Seu maldito Você também está todo coradinho Maldito Lhe falta ódio Tudada, mãe Eita Depois de encher o bucho Tudo bem com o quarto? Aham Posso ficar aqui? Por quê? Como assim? Por que você quer ficar aqui? Ah, só fica quem... Precisa de motivo agora? Precisa sim Precisa de motivo Que saco Tudo você bate neurose, cara Surtada Quê? Esquece Estou saindo Que garoto besta Por quê? Quê? Por que você afasta o Itachi? Você o evita Dá para perceber Não faço isso Você tem imaginação fértil Hum... Você me distrai e me estressa Que saco Hum... Entendi Tadinha O que aconteceu com as três lá? Tiveram uma lição Que bom Os príncipes Não são mais uns otários As príncipes Aprenderam uma lição Para a vida toda Você vai embora? Hum... Não tenho mais o que fazer aqui E... E... E os seus amigos? Desculpa Mas eu não tenho amigos Eu não tenho ninguém Sempre foi assim E sempre será Você pode ser a mais forte Mas não está certa Se isolar não é a resposta Você sabe o que é ver Todos que você ama morrer? Por ser uma celestial? Posso não ser celestial Mas fiquei com minha mãe Durante toda a sua doença e fim E para ser sincera É melhor mil vezes Amar e perder Do que nunca amar E ser vazia por dentro Nossa Profundo Vou deixar você em paz Desculpa por te estressar Tadinha, véi Minhas meninas Se eu pedir você me dá Dá, dá, dá Dá minha pecuna Na sua goela, cara O que aconteceu? Não é nada Desembucha Você é uma tagarela Agora que é importante Você quer se calar? Por que? Vocês não sabem de nada Não entendem de nada Precisou vir uma garota de fora Para vocês caírem na real Respira O que aconteceu? A Kitty vai embora Quê? Ela disse que eu não sou importante Que vai embora Eu pensei Por favor, Itachi Você mexe com ela Eu sei Eu sinto isso Faz ela ficar Por favor Quê? Eu? Eu não sou a pessoa certa Para isso Fica calma Tudo vai dar certo No fim Nossa, velho Ei, Yuna Me perdoa Fui uma grossa com você Vocês não sentem O que pensam Que sentem por mim Isso é apenas Gravitação universal É a gravidade Que eu exerço Sobre todo ser vivo A mesma força Que meu pai exerce Quando eu me afastar De vocês Tudo vai ficar bem Não diga uma besteira dessa Não ouse me deixar Não tenho os compromissos Eu tenho os compromissos Mas prometo Sempre seremos melhores amigas Isso se você quiser, né? Melhores amigas Hoje é sexta Vamos comemorar? Onde estão os príncipes? Relaxa Eles devem passar por lá também Mandei zap para eles Aonde eles vão? Aham, sim Mandou para o Itachi, né? O Itachi te ama, sabia? Não diga asneiras Abre esse bocone Só sai asneiras gigantesca Confessa que ele mexe com você Alucinação Vamos, se arruma logo Eu, hein? Foi a cota de sanidade diária Eu sou uma celestial Minha cota de sanidade é enorme O Itachi deixa ela doidinha Vamos para o nosso dormitório Quem me deixa louca é você Meu Deus, maravilha Eu vou levar voadora Se continuar Tenho que tomar banho Nossa Arrumou ela com salar de dedos, velho Que isso? Você super me conhece bem Meu, não estou bem Ih, parece que ela fica fraca Quando ela usa isso Ah, eu sou uma festa Chama o teu vulgo malvadão Pum, pum Eita Usei shampoo anti-queda Mas continuo caindo de amores por você Uou Minha vez Me chama de fritura Porque eu só tenho olhos pra você, bebê Gata, sua beleza é igual obra da prefeitura Não acaba nunca Meu Deus, velho Nossa, que loucura Saiam Sumo seus protetores, vida Caramba, ela Agora Então coloca o casaco Essa roupa tá corda Quê? Como é? Se ouviu, surtada Desde quando vocês tem que mandar na roupa da menina, velho? Vai, vai, malvadão Vamos beber Duas black Pra já Vai tomar uma alvoadora, velho Sem brigas aqui dentro Ele não acabou aí no meio de rir Com exclusividade Os solteiros mais cobiçados do mundo e submundo Estão essa noite na boate Jubileu a sub aqui Eu tô infartando Eita Sofremos problemas técnicos Fiquem com a programação local Isso tem a ver com os meninos, né? Hum Uhum Vamos atrás Eita Tem uma fila aí fora? Nossos fãs, Dengo Os três pra casa agora Não podemos Ficaram com as fãs Não seja ciumenta Sua mãe Vem, eu vou te pôr na cama Ele me paga Ele beijou ela Boa noite, Dengo Boa noite, Dengo A terra não está me fazendo bem E agora, né? Os três gostam dela Eu tô dormindo no dia seguinte Eita Fofos demais Eu vou fazer o café da manhã Itachi Acorda Bom dia, minha Por que você dormiu comigo? Por que você tá vermelha? Eu sou o primeiro cara que você dorme, é? Cadê ele, véi? Que isso? Faz isso de novo que eu dormo na sua força Me ajuda em um plano Vamos nessa Eu serei o primeiro a te beijar também Ih, apesar que o outro deu um beijinho na pochicha dela, véi Um pouquinho antes eu acho que ele não viu Meus amigos, o que será que ele tá chamando ela pra ajudar? Ele falou, me ajuda em um plano E ela topou, só que ele não falou nada ainda E se eu não me engano, tem mais uma parte que é a parte final E eu quero saber se vocês querem que eu continue reagindo Então comenta aí embaixo Não se esqueçam de passar no canal da Kami Daquele apoio maroto O link tá aqui no primeiro comentário fixado E se você tiver alguma outra história pra estar me recomendando Comenta aqui embaixo pra gente tá reagindo juntos, fechou? Muito obrigado a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui!